O senhor já disse mais de uma vez e repetiu que o presidente Bolsonaro, o governo, não vai interferir nas disputas pelas presidências da Câmara e do Senado, que serão realizadas agora, dia 1º de fevereiro. Não obstante, muitos integrantes do seu campo político, do campo político do governo, rejeitam nomes como o do deputado Rodrigo Maia, do Democratas, que é candidato até do seu partido a presidente da Câmara, e de Renan Calheiros, que é do MDB, presidente do Senado. O senhor, em particular, tem algum óbice em relação a Rodrigo Maia e ou a Renan Calheiros? Bom, o presidente Bolsonaro, a quem eu sirvo como assessor lá na Casa Civil, ele, por ser parlamentar, na minha visão, tomou a melhor decisão. Ou seja, o governo não vai interferir. Essa é uma escolha da Câmara e do Senado. E vamos lá, história. Todos os últimos governos que tiveram ações efetivas para tentar fazer a intervenção na decisão das duas casas, se deram mal. Todos. Sem exceção. Só quando perderam, ministro, o senhor me permite. Não, mas então, vamos lá. Quando acertaram, se deram bem. Deixa eu te contradizer respeitosamente. Lembra do João Paulo Cunha? Sim. O governo ganhou, correto? E lembra quando passou lá a reforma previdenciária, reforma tributária? Lembra que o João Paulo Cunha fez uma frase dizendo que o governo governa e a Câmara legisla foi um choque, mais ou menos uns seis, sete meses depois da vitória dele com o apoio do governo e que se estendeu por todo o mandato dele, até que teve aquele fim que a gente sabe, no mensalão. Mas um choque muito forte entre o governo e o Lula, nunca escondeu de ninguém, tem várias e várias declarações de que ele tinha considerado um erro ter elegido o João Paulo concorda. Então, mesmo quando venceram, eles tiveram problemas. A Dilma é o grande... Mas é exemplo dos dois lados, não é? Sim, mas vamos lá. No período do PT, as intervenções que eram sempre intensas do governo, ao fim e ao cabo, sempre se revelaram danosas. Veja o caso do Aldo Rebelo, eles acertaram. Se deram bem? É, mas aí, na verdade, o Aldo Rebelo foi uma construção muito mais do parlamento que o governo aceitou do que uma decisão do governo para dentro do parlamento, que tinha errado na anterior, não quiseram repetir o erro. É que é um pouco diferente. O Aldo, tanto é que não está nem mais no PCdoB, né? Justo. O Aldo era um parlamentar muito intelectualizado, que tinha uma visão de mundo muito diferente do partido dele. Tanto é que isso ficou revelado quando o Aldo foi relator do Código Florestal. Ali a gente viu a amplitude da capacidade que ele tinha de pensar o país acima das ideologias. Isso se revelou naquilo. Então, o Aldo tinha esta relação interna dentro do parlamento. Então, a eleição do Aldo, aparentemente o governo se filiou a ela, mas a construção foi congressual. Ela não foi do governo para dentro do parlamento. O senhor está elogiando muito o Aldo Rebelo. Estou achando que ele vai acabar na Casa Civil. Eu não tenho só respeito por ele, porque apesar de divergirmos em muitas coisas ideologicamente, eu tenho grandes amigos na esquerda por conta de pessoas que mantêm a sua coerência e não caíram aí no canto da sereia. Mas o senhor, a devida vênia, tergiversou. Eu perguntei se o senhor tem algum óbvio em relação ao senhor, a Rodrigo Maia ou a Renan Calheiros. Não, mas não cabe personalizar. Não cabe... Seriam bons presidentes da Câmara e do Senado? A minha visão, o que me cabe nesse momento, é fazer aquilo que eu recebo de determinação do presidente Bolsonaro. Não me cabe fazer julgamento A, B ou C. Eu trabalho com o conceito do presidente. Hoje o senso comum é que Rodrigo Maia e Renan Calheiros são candidatos favoritos. Alguns dizem que no caso de Rodrigo Maia é muito encaminhado, já praticamente ganhou, Renan não se sabe, mas seria favorito. O senhor acha que essas avaliações são corretas ou precipitadas? Olha, Ulisses Guimarães dizia que lá naquelas casas era como o céu, né? Uma hora tem nuvem, meia hora depois não tem nuvem nenhum. Depois as nuvens voltam de novo. Então, eu acho, como diz na minha terra, muito temprano, muito cedo, para se ter qualquer definição. E essas coisas de sacramentar, eu me lembro quando foi feita a aliança em torno do ex-governador Alckmin, que ele já tinha ganho a eleição para presidente. No mínimo estaria no segundo turno. O que aconteceu? Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma e o governo está agindo com toda a prudência nisso. Tem uma analogia... Sem interferência. Tem uma analogia com o Rodrigo Maia, ele é que tem a maior. Não? Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. O governo não vai interferir. E aí